Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Hoje a gente vai falar de pele, vai falar de corretivo, então se você gosta de resenha, de base, de corretivo, de lançamentos, produtinhos BBB, produtinhos bacanas, já se inscreve aqui nesse canal para você não perder nada, ok? E se você já me conhece, já sabe que o vídeo vai ser bacana, do seu gosto, já dá o seu like aí, assim você também não vai esquecer. Bom gente, eu vim falar dos novos corretivos da Luizance, sim, a Luizance lançou, tem lançado vários e vários produtos muito bacanas e um deles é o corretivo que vem nessa embalagem bem bacaninha, que parece corretivo da Nars, né? Aquele famosinho e carece. Esse aqui é na versão BBB, porém, muito, muito bacana. Eles lançaram duas cartelas de cores, né? Vêm dois displays diferentes, uns são cores mais para pele clara e outro para peles morenas e negras. Então, às vezes você vai em um lugar, tem uma cartela, não tem outra, mas tem cor para todo mundo, é só procurar. O difícil é você ter um pouco de comparação de cor. Eu estou com três tons aqui para mostrar para vocês, tá? Para vocês terem aí uma ideia, uma referência, mas o ideal é você ir lá e dar uma boa olhadinha antes de escolher o seu. Os preços dele variam aí, lá na região da 25 de março é R$4,50, R$4,80, é menos de R$5,00. E nas lojas de bairro você vai encontrar R$8,00, o que é muito barato por um corretivo. A embalagem vem com 7 gramas e como vocês viram aí, ele tem esse aplicativo, esse aplicativo. Não, não é Android, é nem iOS. Ele tem este aplicador que é aquele basiquinho que a gente já conhece, tá? Vou fazer um swatch aqui para vocês. Esse daqui é a cor número 2, tá? Eu acredito que esse aqui eu tenha encontrado ele 2 numa paleta de tons de morena, por isso que ele tem uma nomenclatura baixa. Já esse daqui é a cor 3, olha, ele é clarinho. Então, deve ser da paleta de tons claros. Olha como ele é bem mais clarinho, bem mais branquinho. Dá para eu usar para fazer efeito de iluminação, ó. E eu tenho um tom 4, que é esse daqui, tá? Que por ele não ser tão escuro, ele ser 4, vir depois do 3, eu também entendo que seja da paleta de peles claras, tá? Aí vocês vão ver a diferença de tons, vai ficar bem clara para vocês. Olha, o tom de pele morena, que é esse 2 aqui, ele puxa um pouco mais no avermelhado, dá um efeito mais pêssego, ele fica natural na minha pele, tá? Esse aqui eu uso para iluminar e esse daqui é o que eu mais gosto desses 3. Eu acho que é o mais ideal, que ele fique um pouquinho mais claro. Eu ainda assim acho que eu preciso achar um tom mais amareladinho para mim. Bom, eles praticamente não têm cheiro. Então, é essa cobertura e eu achei que eles têm uma cobertura um tiquinho maior que os da Ruby Rose, tá? Os corretivos naked da Ruby Rose. Eles cobrem um pouquinho mais. Eu vou deixar aí uma foto para vocês, para vocês verem a cobertura deles e eu já volto. Então, gente, deu para ver? Eu estou sem nada, sem base por baixo. Geralmente eu uso corretivo por cima da base, então eu uso uma camada menor, tá? Eles não ficam super sequinhos, eles ainda estão um pouquinho meladinhos. Então, eu recomendo que vocês usem com um pozinho para... Vem cá, Mike. Vocês querem ver o Mike? Olha ele aqui, olha o baguncieiro. Baguncieiro! Baguncieiro! Fala oi, gente! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, olha, puxando minha mãe. Estou aqui, pedindo atenção, carinho. Então, eles precisam de um pozinho para sentar. Deixa eu tirar daqui da mesa, senão ele vai pegar tudo. Eles não são nem muito oleosos e nem muito ressecados, tá? Fica realmente uma camada leve, um efeito natural na pele. Não craquelou nem um pouquinho em mim, mesmo com pó por cima. Não craquelou nem acumulou, tá? A duração deles eu achei ok. Acho que ele dura aí umas seis, sete horas. O mesmo que dura uma base legal. Eu gosto de dar um retoquezinho no meio do dia. Mas se você tiver menos orelha... Orelha? Hoje eu estou boa, hein? Menos olheira, você nem vai precisar disso, tá? Como eu falei, a cobertura eu achei um pouco maior que as da Naked, da Ruby Rose. Mas não é uma alta cobertura. É uma cobertura ideal para o dia a dia. Eu acho que dá para se virar muito bem com ela. Tem tons para todo tipo de pele, eu já falei. A Luizance está com uma boa distribuição. Então, eu tenho visto o Luizance não só na 25, mas em várias regiões da cidade. Eu acho que você vai encontrar com uma certa facilidade. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar. Ah, ele tem uma resistência à água, tá? Se lacrimejar o olho, ele não escorre junto isso daqui. Essa questão da água, para mim, gente, é muito chata. Eu sou muito chata com isso mesmo. Então, eu sempre avalio isso e eu sempre tenho que falar. Certo, gente? É isso que eu tinha que falar do corretivo da Luizance. Espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. E me segue nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Obrigada por me assistir. Obrigada por estar inscrito aqui neste canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!